Recebe lamela, olha a batida, GOOOOOOOL! É agora, GOOOOOOOL! Sobra espaço para o contratar. Rakitic para no meio do caminho. GOOOOOOOL! É chocolate que fala! Recebe lamela. GOOOOOOOL! 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 Galvão, que bola enfiada, vamos ver. A jogada parecia promissora, não dá certo. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Olha só, para fazer... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Mais um!